Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo eu quero falar de gráficos de movimento uniforme. Toca a vinheta! Bom, vamos lá. Nós podemos construir diversos tipos de gráficos, mas aqui eu estou preocupado apenas em gráficos de velocidade e de posição, e especificamente para movimento uniforme. Bom, vamos começar com o gráfico de velocidade, que é o mais fácil. Velocidade por tempo. Como a velocidade é constante, é um gráfico muito fácil de fazer. Tem duas possibilidades. Como a velocidade é constante, vai ser uma reta horizontal, paralela com o eixo do tempo. E tem duas possibilidades, ou ela é positiva ou ela é negativa. Se a velocidade for positiva, nós teremos o movimento chamado movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento será retrógrado. Agora vamos aos gráficos de posição com o tempo. Temos três possibilidades, embora a primeira não seja exatamente o que a gente espera. Vamos lá. A função que vai gerar o gráfico é a função S igual a S zero mais V vezes T, a função horária dos espaços no movimento uniforme. O S é a posição final, o S zero é a posição inicial, o V é a velocidade do movimento e o T é o tempo. A posição inicial é constante, é o local onde começou o movimento. A velocidade é constante, porque o movimento é uniforme. E temos duas coisas que variam. O tempo passa, ele vai mudar, e a posição final vai mudar também. Quanto mais o tempo passa, mais muda a posição final. Veja que é uma função de primeiro grau. Funções de primeiro grau, quando você joga num gráfico, dão uma reta. Então, tem três maneiras de você desenhar uma reta. Ou ela é horizontal, ou ela sobe, ou ela desce. Veja o primeiro caso, a reta horizontal. Nesse caso, o gráfico está dizendo para você que a posição é sempre a mesma, por mais que o tempo passe. A posição nem aumenta, nem diminui. É sempre a mesma posição. Ou seja, ele está dizendo para você que o corpo está parado. Por isso que eu falei que um dos gráficos não é bem o que a gente queria, porque não é um movimento. É repouso. Não há movimento. Bom, se o gráfico for uma reta que sobe em relação ao eixo dos espaços, ou seja, a posição está ficando cada vez maior, então temos velocidade positiva. E nesse caso, o movimento é progressivo. Agora, se a reta diminui em relação ao eixo dos espaços, ou seja, as posições ficam cada vez menores, então a velocidade é negativa. E, novamente, o movimento é retrógrado. Nesse gráfico, pode acontecer nesse também, mas naquele ali está acontecendo. Que é o quê? A reta cruzar com o eixo do tempo. Esse ponto exato marca um tempo. Esse é o momento em que o corpo passou pela origem. Ou seja, passou pelo local onde você colocou o referencial. E é isso. Esses são os gráficos de movimento uniforme, de velocidade e de posição, em função do tempo. E aí, questões que aparecem em gráficos são muito comuns. Eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Está explicado? Até a próxima! Tchau, 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 tchau!